Na valente terra nordestina Esse homem que pela manhã fita o sol pelo orifício do cano longo de seu fuzil matador Que a noite banha a folha fria de seu punhal nos raios merancorios do luar Que mira farto de gozo e sem remorso algum ao corpo inanimado de sua presa Que conta sob gargalhas de seu bando as linhas douradas, número de vítimas Incrustadas na coronha de seu fuzil Que faz higiene do machismo de sua arma com a água de colônia E aromatiza as balas pontiagudas com perfume semelhante aos preferidos pelas filhas de Jericó Esse lampião que semeia a dor e a viúvez A orfandade e o algoz das donzelas A violação dos lares e o exterior de corações paternos É na realidade um bandido cuja compleição psicológica analisada por apropriados cientistas Daria ao mundo um lado singular pelo valor de uma rara entidade piormente conhecida Por superior aos de mais tarados tipos delinquentes Texto de Ranulfo Prata Se o autor insiste em evidenciar a monstruosidade física e psicológica de Lampião Ele sublinha também a teatralização que cerca sempre seus atos Parece ter entendido que Lampião tira sua extrema singularidade Dessa teatralização do sofrimento infligido às suas vítimas Embora a violência física fosse praticada por cangaceiros que o antecederam Ela deixa neste caso de ser tão somente uma justiça expeditiva Com efeito, a violência espetacular e a tortura nunca foram apenas obras de Lampião No entanto, os cangaceiros anteriores, como Antônio Silvino, Sr. Pereira Exerceram principalmente contra policiais representantes locais da justiça Ou inimigos políticos Enquanto que Lampião a generalizou a população civil de todo o sertão Lampião sabe que aquilo que ele fez será visto Sabido, contado Ele enrola os outros como testemunho Sejam eles seus próprios homens que presenciam e participam das torturas que ele infringe Sejam pessoas poupadas por ele Para que possam relatar o que viram Sejam ainda jornalistas e escritores Que acreditam em entregar ao leitor notícias sensacionalistas Sem se dar conta que são eles mesmos manipulados por Lampião Se se pode falar de uma legibilidade do mal através do corpo de Lampião Ela deve ser relacionada com os suplícios espetaculares infringidos por ele As suas vítimas e seus adversários Escritores e jornalistas não se limitam, de fato, a descrever o corpo de Lampião Enquanto revelador de sua monstruosidade Eles também fizeram dos corpos das vítimas de Lampião expressão do sofrimento do corpo social A maior parte dos autores e jornalistas da época Sejam os da faixa litorânea ou do sertão Não cessaram de relatar com muitos detalhes E uma certa teatrabilidade Os crimes e as mutilações praticadas por Lampião Muitos artigos publicados na imprensa E obras escritas enquanto Lampião era vivo Insistem sobre seu desejo de reduzir suas vítimas à animalidade De estigmatizar e de marcar os corpos dos vencidos De deixar traços No capítulo de sua obra intitulada Os Crimes Anufo Prata enumera vários deles Cometidos por Lampião nos estados da Bahia e de Sergipe Em cinco anos de ocupação desses estados Para o autor A enumeração minuciosa deste rosário de monstruosidades Constitui um desafio Pois a realidade consegue ultrapassar Vencer Dominar A ficção e a imaginação Segundo Anufo Prata A singularidade de Lampião Expressa-se sobretudo Através dos suplícios e sofrimentos físicos e morais Que ele impõe às suas vítimas Atento que é a inventar constantemente novos refinamentos na crueldade Ao se aproximar mais da enumeração das torturas impostas por Lampião Constata-se que Anufo Prata As escolheu em função de sua força simbólica Prejuízo à propriedade privada A honra A respeitabilidade A virilidade Redução à animalidade Nessa obra Concebida como uma alerta Às autoridades E aos leitores não afetados Pelo drama que enfrenta o sertão Anufo Prata quer impressionar Ele nos fornece a imagem de uma região Onde os princípios morais que a caracterizam Aos seus olhos São desrespeitados permanentemente Por um indivíduo que se exclui voluntariamente da sociedade a qual pertencia Após o saque das casas comerciais sertanejas Incendeia-as Corta orelhas Castra Estupra raparigas adolescentes Contaminando-as de mau vênero Viola mulheres casadas à vista dos maridos Surra palmatória e chicote mulheres, velhos e crianças Ferra moças na face Nos pubs, nas coxas De uma feita traçou a canivete Duas longas e oblicas incisões Nas costas de uma vítima Do ombro à nádega Paralelamente Distante uns 4 centímetros E dissecou o retalho de pele e tecido subcutâneo De quase meio metro O que obrigou o paciente a ir para caudas do cipó Onde levou meses à espera de uma cicatrização custosa de se fazer Embora essas práticas fossem também obra das forças volantes E dos cangaceiros que antecederam Lampião Parece que esse último insistiu bastante na ritualização dos sofrimentos infligidos Às suas vítimas Assim como seu aspecto espetacular A esse respeito, a maioria das obras e narrativas evocam com muito detalhe Os castigos exemplares que Lampião impulsara ao Velho Salinas Na versão fornecida por Ranufo Prata O Velho Salinas Pequeno proprietário do sítio Alma Cega Situado nas proximidades de Jeremoabo No estado da Bahia Teria indicado a uma unidade das forças volantes O lugar onde se encontrava Lampião Sabendo que, para este último A denúncia de cangaceiros às forças de polícia Era considerada crime sem perdão Passível somente de morte Salinas teria abandonado sua casa Suas culturas e seu gado E ser refugiado imediatamente em Jeremoabo Esse sertanejo não pôde ficar inativo Numa cidade onde não tinha meios de substância Apesar das injunções de parente e amigos No dia 13 de maio de 1930 Ele teria decidido voltar para sua casa com a sua família Por um dia apenas Para a safra de mandioca Lampião esperava a oportunidade de se vingar Entrando de surpresa na propriedade Ter-luia lembrado solenemente Da perfilha de seu ato Antes de impor-lhe o castigo Então teria amarrado quatro dos cinco filhos de Salinas Braço a abraço e perna a perna E os teria matado de uma bala na cabeça Exigindo que o traidor visse o suplício infligido a seus filhos Então lhe teria cortado as orelhas Lhe teria arrancado o olho direito O teria castrado Lhe teria quebrado os dentes E ter-lhe ordenado que andasse Até a casa de seu último filho Instalado numa pequena propriedade Após ter entrado na propriedade do último filho de Salinas Lampião teria matado com um tiro de fuzil À vista de seu pai Salinas teria então sido morto E Lampião lhe teria aberto o peito Afim de ver como se parecia o coração de um traidor Satisfeito com sua vingança Teria ido embora Deixando sua vítima sem sepultura Para Ranulfo Prata O corpo ferido de Salinas Simboliza o sofrimento vivido cotidianamente pelos sertanejos Esse corpo estigmatiza e revela a impotência do sertanejo Vítima constante de uma violência que lhe é imposta Um corpo ferido Mas também um corpo excluído do corpo social Um corpo esquecido de todos Ranulfo Prata nos lembra Que sua obra representa não apenas um documentário fiel Dos crimes praticados por Lampião Mas que ela é concebida sobretudo como Clamor Que deseja ser ouvida pela consciência pública brasileira E apelo dirigido às responsáveis pelo destino do país Um eixo do clamor E do apelo lançado pelas populações desditosas Que vivem escorchadas sob o couro duro de suas alpercadas Clamor que deseja ser ouvido pela consciência pública brasileira E apelo dirigido aos responsáveis pelo destino do país Somos assim Mero porta-voz da angústia de milhares de seres humildes Dos mais desgraçados do país Pés rapados Pária Intocáveis Açoitados por mil flagelos Mero porta-voz da angústia de milagre 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 de mil Legenda Adriana Zanotto